Essa primeira fase, a Vila Caparema, estádio do Rivaldi Brito, recebendo daqui a pouco Andraus e Londrina. Jogo importante, duas equipes que vêm de derrota na competição, nessa quarta-feira de cinzas, começando a rodada, 20 graus de temperatura, 74%, umidade relativa à temperatura baixa nos últimos dias, muito calor por todo o Brasil. O Brasil amenizou realmente e hoje possibilidade até de chuva no jogo, com ventos de 3 km por hora. Eu sou o Fernando Camargo, é um grande prazer receber a sua audiência aqui na Inesportes, o Campeonato Paranaense na reta final da primeira fase, muita emoção, promete nessa nona rodada. O torcedor marca a presença, o torcedor do Londrina que veio do interior para a capital para acompanhar o jogo, muita gente que mora realmente em Curitiba também para esse jogo. E a gente vai fazer uma transmissão muito bacana, começando aqui com você. Ao meu lado, para comentar o jogo, meu craque, curtiu o carnaval. Ele é um fulhão de primeira grandeza, mas o futebol é a vida dele, tem que trabalhar, né, Paulinho Jameri? Bom dia, Jameri, seja bem-vindo. Alá, alá, ô, não está tanto calor, viu, Paulinho? É isso aí, Fernando Camargo, um bom dia para você, um bom dia para o nosso telespectador também, que está acordando nessa quarta-feira de cinzas, como todos os brasileiros, né, que passaram aí o carnaval, o pessoal aproveitou uma festa, né, tão popular e tão característica do Brasil. Mas agora já é quarta-feira, né, quarta-feira de cinzas, o pessoal já está aí. E você falou uma coisa importante, né, o horário do jogo, né, nesses últimos dias estava a 30, 35 graus até em alguns momentos. E hoje não, 20 graus é uma temperatura ideal, Fernandão, para jogar o futebol, 70% de umidade. Quer dizer, as condições climáticas aí na Vila Capanema estão perfeitas para o jogo de hoje. Sem dúvida nenhuma, para a bola rolar, mais tranquilidade, jogo às 11 da manhã. No verão sempre tem esse problema do calor, mas hoje não vai ter muita desculpa não. Vamos dar uma olhada na tábua de artilheiros, artilharia do Campeonato Paranaense, até agora em nove rodadas, para você acompanhar com a gente. Um panorama aí, mais uma vez, do Durival de Brito. Robson, do Curitiba, é um artilheiro e disparou, hein. Sete gols tem o Robson e aí vários jogadores com três. O Pablo, do Atlético Paranaense, o Vinícius Faria, do Cianorte, o Matheus Frizo, também do Curitiba, o Bruninho e o Tales, chegando ali, do Galo Maringá e do PSTC. Os artilheiros, até agora, do Campeonato Paranaense. Jogos dessa rodada, vamos dar uma olhada nas partidas. Começando com o nosso aqui, claro, Andrauz e Londrina. Sete da noite, hoje, no estádio Álvaro Alves, teremos PSTC e Galo Maringá. Jogo muito importante da parte de baixo da tabela. Quem vencer, continua alimentando esperança de classificação. Quem perder, vai ter que lutar, realmente, na parte de baixo. Virando a página, para você que está acompanhando com a gente, Curitiba e Maringá. Jogão, hein. Jogão de duas equipes lá em cima da tabela. Quem ganhar aí, encosta do Atlético Paranaense na liderança. O jogo acontece no Couto Pereira, às oito da noite. Azuris e São José Enso. São José Enso que conquistou a primeira vitória na competição, na última rodada. E o Azuris, que estava ali no G4, está brigando na parte de cima da tabela. O jogo acontece lá em Pato Branco, no estádio Os Pioneiros. E aí teremos Cascavel e Cianorte também. Jogo no Regional Arnaldo Buzato. Bom equipe do Cascavel, vivendo um bom momento contra esse Cianorte. Que já pensa também na Copa do Brasil, enfrenta o Corinthians no meio de semana. Mas está de olho também no Campeonato Paranaense. Virando a página, Atlético Paranaense e opera Paulinho, Jamel. E esse é um jogão, hein. Esse é um jogaço. O Atlético deve colocar time principal no jogo contra o Operário, que vem de goleada. O jogo acontece amanhã, às sete da noite. Portanto, os jogos dessa nona rodada, para você que acompanha com a gente. E agora a gente vai ouvir os personagens, os treinadores. Como serão os comportamentos de Claudinei Sturion e o Emerson Ávila. Para você que acompanha com a gente aqui na Inesports. A expectativa é que a gente faça uma grande partida e consiga o resultado, né. Jogando dentro de casa. É a reta final do campeonato. Então, se a gente quer almejar alguma coisa dentro da competição, a gente tem que vencer esse jogo aí. E para dar uma sequência boa, né. Tanto para ir buscar a classificação e como sair dessa parte de baixo também, né. Apesar que hoje a gente está na zona de classificação ainda. Mas a gente precisa definir isso aí o mais rápido possível. A expectativa é de um jogo parelho, um jogo muito disputado. Ambas as equipes estão em situação semelhante na tabela de classificação. Então, acho que vai ser um jogo aberto. As duas equipes vão buscar a vitória. O tempo acabou colaborando em função do horário, né. 11 horas, um horário, de certa forma, cruel. Se estivesse o sol aí muito forte. Mas acabou. O tempo nos beneficiou. Assim como a equipe do Andraus também. A gente espera fazer um grande jogo. É. E os treinadores com a mesma opinião, né, Paulinho. Muda completamente até a questão do treinamento. Você se prepara na semana com temperaturas de 28, 30 até 32 acima. E vem para o jogo com 20 graus, 11 da manhã. É uma situação diferente para as duas equipes também, né, Jameli? É verdade, Fernando. É uma situação diferente, mas situação boa, né. Muito boa. A gente já comentava, tanto no Esquenta como agora há pouco, no começo da transmissão, que interfere sim, né. Interfere. O estádio do gramado interfere, a temperatura, a umidade, o horário também. Jogar às 11 da manhã não é um horário normal para o jogador que está acostumado a competir. Normalmente joga às 4, 5, 8 da noite. Então também tem a questão do horário. O cara tem que acordar diferente. O cara não toma um café, eu tomo um café mais forte, acorda mais cedo. Então tudo isso é uma... São alicientes, né. São componentes aí para você fazer a preparação para o jogo. Mas o bom de tudo isso é que acontece para os dois lados, né. Não é para um lado só. Não tem vantagem. Claro que não tem vantagem, né. Tanto a temperatura lá em Londrina quanto na capital Curitiba no meio de semana. Ou no final de semana, porque a gente agora está no meio de semana, né. Na quarta-feira de cinzas, uma temperatura muito elevada para quem curtiu o carnaval, para quem ficou com a gente trabalhando também. O sol se fez presente. Está aí o quarteto de arbitragem, as duas equipes posicionadas. Você está vendo ali o time do Londrina com o seu uniforme número 2. Camisas brancas com detalhes em azul ali em cima da camisa. Meiões na cor branca, calção na mesma forma. Vamos ao hino nacional brasileiro. O tempo do Londrina com a gente trabalha. Amém. Amém. A execução do hino nacional brasileiro e como de praxe o hino do Paraná. Amém. E portanto o hino nacional brasileiro seguido pelo hino do estado do Paraná. As duas equipes perfiladas trocando os cumprimentos ali no gramado agora. E nós vamos para as escalações das duas equipes Andraus e Londrina. Começando pelo mandante técnico Claudinei Esturion manda a campo. Denison com a número 1. Rony hoje jogando mais pelo lado direito com a 7. Daniel 4. Neguete com o zagueiro 5. O Jonathan pelo lado esquerdo com a 16. Logan número 8. 14 para o Vitor. 17 para o Marquinhos. E mais à frente Arley tem a camisa número 11. O 9 é o Patrick de volta à equipe titular. E o Iago para comandar as ações. O meia habilidoso atacante também do time do Andraus com a camisa número 10. Do outro lado. O Londrina que vem do outro lado para você acompanhar com a gente. Neneka goleiro número 1. Thiago Enes lateral número 2. Davi Luiz Felipe Azaga. 3 e 4. Lauan número 12. O Martã vai como volante número 5. Riquelme número 8. Pedro Cacho tem a 7. Galisson número 11. Rafael Longini capitão da equipe número 10. E o Peu com a camisa 9. Emerson Ávila manda a campo. Seus 11 jogadores portanto do time do Cubarão. Arbitragem do jogo. Para você que acompanha com a gente aqui na Inesportes. Rodolfo Toschi Marques. A Federação Paranaense de Futebol. Bruno Bosquilha auxiliar número 1. FIFA. Vitor Hugo e Márcio dos Santos o auxiliar número 2. E o Lucas Paulo Torezin é o quarto árbitro. Paulo Jameli. As equipes escaladas. Mas vão para a nossa rede social. Mas vamos lá. Siga a gente lá. Arroba Inesports. Também no Facebook. No XTwitter. No TikTok. E no YouTube. Aliás. Você que está acompanhando com a gente. Essa transmissão no YouTube. Muito obrigado. Já já eu convoco a turma aqui. Para deixar o seu like. E também o seu nome. O local que você está acompanhando com a gente. Olhinho. Uma situação que Londrina continua vivendo. Agradecendo ao nosso companheiro Rafael Morientes. O Rafa conhece tudo de Londrina e mais um pouco. Gestões em conflito no time do Londrina. O time precisa pontuar. Mas também precisa ter uma saúde financeira. Muitos problemas para esse time do Londrina no início da temporada. Né Paulinho? É. Muitos problemas. É aquele negócio do clube empresa. Que sai de uma gestão. De uma cidade. Tinha a gente que está lá do Sérgio Marcele. Da família Figer também. Daí sai e chega uma gestão nova. E daí tem que se adaptar. Tem que ter os problemas. Tem que tentar deixar tudo em ordem. E daí fica aquele negócio que a culpa é de um, a culpa é de outro. E vai jogando uma coisa para lá, uma coisa para cá. E isso não ajuda nada o time. Não ajuda nada o time. Lembrando que o Londrina teve aí, né, meu Fernandão? Algumas participações. Principalmente na Série B. Que chegou ali batendo a trave. Ficou em quinto lugar. Por um pontinho. Às vezes até por gols. Quase não subiu para a Série A. Mas aí agora está amargando. É uma situação difícil que tem que dar a virada. E eu falava da questão da umidade relativa do ano. Chove e bastante já nesse momento. No estádio do animal de Brito. Você está vendo aí os jogadores, né? Não esperavam uma temperatura como essa. Vamos, portanto, para o jogo. Muito obrigado a você que está com a gente. Está aí o árbitro da partida. O Rodolfo Toschi e Marques. Vamos para o início do jogo. Muito obrigado a galera que está com a gente. Aqui no YouTube da Inesports para acompanhar. O início da nona rodada do Campeonato Paranaense. Os comentários do Paulo Jameli. Eu sou o Fernando Camargo. A gente vai junto. O árbitro conferindo ali os últimos. Paulinho, olha. Esse cabelo não vai mexer, hein? Aquele gel maroto ali. O Toschi chegou bem para o jogo, hein, Paulinho? É, o Toschi tem ali, né? Passou um produto ali. Fera, né? Coisa que o Torezinho não passou, né? O Torezinho... Acho que não. O Torezinho, se tomar muita chuva, vai aparecer o gramado ali com falhas ali no gramado. Mas a gente já está... Além da gente ver, né, Fernandão? A gente está escutando. Nossos microfones aí estão pegando. Está chovendo forte lá, hein? É, o sistema de captação está excelente. Olha ali o auxiliar número 1, o Bruno Bosquilho. O Vitor Hugo Imazo também. Estarão nessa partida. Vamos nessa, então. Olha o Torezinho está ali fora do gramado. Um pequeno probleminha ali, né? Antes do início do jogo. O quarto árbitro ali aguardando. A gente espera realmente ali para saber o que aconteceu, né? Com o árbitro do jogo para começar essa partida. Abrindo a nona rodada. Vamos nessa. Aqui na Inesports. Novidade aí do time do Londrina, né? O Davi, hoje titular da equipe. Chegou essa semana do futebol sergipano. Quatro dias apenas de treinamento. Já vai ser titular na zaga. E o técnico, o Emerson Ávila, né? Que muitos diretores da equipe chegaram a pensar uma saída. Mas é um técnico experiente. Vai se mantendo, né, Paulinho? Apesar da campanha que é muito irregular nesse momento do Campeonato Paranaense, né, Paulo Jameli? É, não é uma campanha boa. O Londrina passando por altos e baixos. Mas tem a condição ainda, né? De se classificar entre os oito. O Emerson Ávila, que eu trabalhei com ele lá atrás, no começo da carreira dele. Ele estava vindo na América Mineira. Eu era o diretor, o gerente, né, de futebol do Barueri. Trabalhamos juntos lá. É bom nem falar o ano, né? Porque daí já vai, vai ficar, vai entregando a idade da gente. Mas foi, faz um tempinho já. E depois ele teve uma carreira de sucesso. Foi auxiliar em vários clubes. E agora tem a responsabilidade de levar o Londrina. Gabriel Jonas está com a gente aqui no chat do YouTube. Acompanhando lá dos Estados Unidos da América do Norte. Fã do Jameli, Vitor Gabriel sempre com a gente. Vamos nessa então. A bola está rolando. Vamos nessa. Com Andraus e Londrina. Início da nona rodada do Campeonato Paranaense. Direto do estádio do Rivaldi Brito, a Vila Capanema. Vila Capanema aqui durante muitos anos, né? Foi um dos palcos principais do futebol paranaense. Remodelada, reinaugurada em 2006. Hoje com capacidade para 20 mil torcedores. Durante um período, o Atlético teve que mandar o seu jogo numa construção antiga, né? Da antiga Arena da Baixada, hoje a Lega Arena. E o Paraná Clube que jogou muito nesse estádio. Paraná Clube que a gente lamenta, né? Gostaria muito de ver o Paraná jogando em divisões maiores. Pela história que tem o tricolor paranaense. Paranaense, desde a sua fundação em 1989. A junção de várias equipes, né? O Pinheiros e o Colorado, os principais. E hoje quem está jogando nesse estádio é o Londrina. Apesar de ser de campo largo, manda seus jogos aí no estádio da Vila Capanema. A lateral cobrada pelo lado direito. Chegando a jogada, o Rony. O Rony hoje que vem como lateral da equipe, né? O Paulinho muda quatro funções praticamente dentro da sua formação aí, o Claudinei, né? Pra tentar algo diferente depois da goleada sobre o Operário no final de semana. O 4x0, né Paulo Jameli? É verdade. Depois do 4x0 nunca fica a mesma coisa, né? Tem que ter ali uma mudança, um choque no elenco ali, mudar. E a saída do Rony, né? É um jogador que normalmente joga mais pra frente, né? Um jogador mais de ataque. Vai fazer aquele lado direito ali. E a ideia que a gente pensa, né? Do Esturion, né? Do Claudio Miro Esturion é que ele vai usar mais esse lado direito pra atacar. Pra procurar ali, tentar ver os defeitos da defesa do Londrina, né? Com o Lauan do lado esquerdo. Porque o Rony é um cara mais ofensivo do que o índio que tava jogando e o Juan que tava jogando ali. Vamos lá com a falta que vai ser cobrada ali pelo Rony. Você ouve aí ao fundo, né? A chuva que cai na manhã desta quarta-feira em Curitiba, né? Pra quem conhece a Vila Capanema, né? A gente pegou uma imagem muito legal por cima. Já já eu falo porque vem o Andraus. Eu tô ali dentro da área. Vem a batida de fora e a bola vai pra fora! Na marcação, o marido do time do Londrina. A finalização, o goleiro Neneca levando o primeiro susto aí pra equipe do Londrina. No começo, o Thiago Enes ficou longe ali da marcação, ó. E a finalização, esses dois jogadores, o Iago e o Patrick, vão precisar de marcação especial. Então, se mexem bastante, né, Jameli? Sim, se mexem bastante. São jogadores que tentam, né, fazer essa diferença no ataque. E olha a atitude aí do Andraus, né? Pressiona a saída, ó. Já roubou a bola, ó. Já roubou de novo com o Iago. Faz a virada de jogo lá pro lado esquerdo. Quem aparece por ali? Ali o Ardley. Tocando um pouco mais atrás. Dá pra vir cruzamento da área pelo lado esquerdo. A bola desvia. Sai pela linha de fundo. Escanteio, portanto, agora para o time do Andraus. E a gente vê ali na saída de bola do Londrina, né, como o Andraus adianta a marcação. Os dois jogadores, né, o Ardley e o Patrick, pressionam. A gente vê o Patrick aí que tem até uma máscara ali, né, de proteção pro nariz e pros olhos. Mas vai pra cima. O Andraus quer jogo. Tem escanteio ali pelo lado esquerdo. Sem jogadores dentro da área. Escorregou ali. Tem realmente muita chuva nesse momento. Caiu ali no gramado. Acabou pegando mal na bola na cobrança de escanteio. O Londrina tenta sair em velocidade jogando pelo lado esquerdo. Cobertura perfeita ali. Aí vai sair pro jogo mais uma vez. O Iago. Trabalha pelo meio com o Rony. Acaba sendo tocado ali. A marcação e a falta marcada pelo árbitro. O Rodolfo Troschi e Marques. A família do Jonathan é lá de Roraima. Tá com a gente aqui na transmissão. No outro jogo a gente fez também, né, o jogo do Andraus. O Jonathan Raio. Os seus familiares estão com a gente aqui ligados. Olha o bom lançamento pro campo de ataque. A bola acaba ganhando velocidade e ficando tranquilo aí pro goleirão. O Neneca. Londrina cinco vezes levou o Campeonato Paranaense. Tem uma história muito grande, como o Paulinho disse recentemente, né. Bateu na trave pra subir da série B pra série A. Teve uma queda. E vai tentando batalhar também, né, pra voltar as boas campanhas que o Tubarão teve nos últimos anos. Temos aí o Alves Celeste. E nesse meio de semana, né, Paulinho, a gente vai ter um jogo de Copa do Brasil importante. Envolvendo um time que vai jogar na saudade o Cianorte. E tem uma confusão em relação aos ingressos, né. Até a justiça tá entrando na história, porque o Cianorte tá cobrando um ingresso muito alto, né, pro jogo contra o Corinthians. Repetindo um confronto que aconteceu em 2005. Ao longo das nossas transmissões no jogo do Cianorte. Claro que a gente vai falar muito mais sobre isso. Cinco minutos. Londrina vem tocando bola do lado esquerdo. Tenta fazer a finta ali. Marcação em cima do Lauan. Aí vem roubada de bola. E vai partir pro contra-ataque ali com o Iago. O Iago é esse jogador mais baixinho, ó. Ele prende essa bola aí no pé direito. Difícil de tomar. O Gramaro com problemas ali, né. Muita gente tá escorregando. E aí o Hábito vai parar. Marcar a falta ali. O Iago é aquele que percorre o famoso 40 metros. O boxe-to-boxe não para o camisa 10, Jameli. É, aquele meia de antigamente, né. Aquele cara que gosta da bola, né. Que joga com ela bem pertinho do pé ali. Difícil de roubar a bola dele. Tem a perna direita. Tem a qualidade do passe, né. De encontrar o companheiro numa situação pra fazer o gol. E se der espaço, ele arma, né. É um jogador muito jovem, como você falou. Um jogador que tem muita mobilidade. E tem essa perna direita aí perigosa. As duas equipes que tem campanhas muito parecidas, né. Sete pontos. Nono lugar para o Londrina. Oitavo para o time do Andraus. Três jogos sem vencer. As duas equipes vão tentar colocar fim a esse mini jejum. O Andraus que vem de goleada. Perdeu por 4 a 0 no final de semana para o Operário. E o Londrina. Acabou sofrendo a virada para o Atlético Paranaense. Cruzamento do Lauan. Acabou escorregando. Vem de novo. Pro Domínio pelo lado direito ali. Daniel e Jonathan ali dentro da área. Consegue dominar o Pedro Cacho. Tenta jogar a bola. A linha intermediária pro campo de ataque. Pro Rafael Longuina. Outro lateral agora. Pro Londrina com seis minutos do primeiro tempo. De cabeça ali pro Iago. Iago tenta um toque mais curto. Acabou perdendo. Vem a batida de fora. Longuina acabou explodindo ali na marcação. Foi o jogador do Guarani e do Santos Futebol Clube. E do Grêmio Osasco Aldax também. Vai pro campo de defesa de novo. Davi e Luiz Felipe. Zaga inédita, né. O Davi fazendo a sua estreia. Aí o Pedro Cacho. Tocando ali pelo meio. Marcação à distância. Volta. Lá pro campo de defesa. O Andraus que só pontuou até agora na competição como mandante. Todos os jogos fora de casa. Em quatro rodadas. Perdeu as quatro. Sete pontos com duas vitórias e um empate. Jogando como mandante. E o time do Londrina que até agora em nenhuma das oito rodadas conseguiu estarmos no grupo dos oito. Que se classifica pro mata-mata. Sempre na posição intermediária. E ali mais próximo da zona de rebaixamento. As duas equipes a dois pontos apenas da zona. Longuini. A finta ali acabou perdendo. Vai sair jogando mais uma vez pelo meio. Logan. Aí boa finta do lado esquerdo. Marcação chegando. Mais uma vez do volante ali o Martan. Jogo mais pegado nesse início. Consegue descolar um bom passo. Agora o Londrina. Enes. Olha o cruzamento. Detalhe o toque de cabeça. E a bola vai pra fora. Subida do lateral esquerdo. Lawan. Chegando como elemento surpresa. Olha como veio o lançamento perfeito ali. O cruzamento na cabeça do Lawan. Ninguém chegou pra marcar o lateral. Elemento surpresa agora, hein, Paulo Jameli? Chegou, chegou bem, né. E do lado direito o Londrina é muito forte, né. Com o Callison por ali e com o Thiago Enes. Eles centram, né, as jogadas de ataque. Principalmente as jogadas mais agudas. Porque o Callison, olha ele de novo, canhoto jogando lá. Sempre jogando com o Callison. Tem o levantamento. Boa bola dentro da área. Rafael Longuine. Olha o cruzamento. O toque. Espalma o goleiro e vai pegar depois. Denison pra fazer a defesa. A bola veio fraquinha. Pingano. Poça d'água atrapalhando. Pegou na trave ali depois da defesa do Denison. Esse lado direito de ataque do Londrina. Parece que é o caminho nesse começo de jogo contra o Andrauz, hein, Paulo Jameli. Defesa do goleiro. Toca na trave ainda. O goleirão vai buscar agora pra evitar o primeiro gol do time do Londrina, o Tubarão. É, e a gente, ó, de novo aí, ó, pelo lado esquerdo. Esse tripé aí, né, o Thiago Enes, o Callison. E quando chega ali o Rafael Longuine. É muita qualidade, né. Jogadores mais experientes. Que tocam bem a bola. Tem essa calma. E tem, né, esse diferencial, né. De que é o bom passe. Um passe inteligente. E foi o que aconteceu agora. E por pouco, né. Por pouco, muito pouquinho mesmo, o Denison quase não engole ali um frango nessa quarta-feira de cinzas, né. Agradecendo a galera que tá com a gente aqui no chat do YouTube. Vamos subir, gente. Vamos subir cada vez mais. Jogo com exclusividade pra você acompanhar. Olha como deu tapa de mão direita ali, ó. Suficiente pra tirar da direção do gol. E ela beliscando a trave ainda. Na defesa do goleiro, o Denison. É, teve sorte de goleiro bom, né. Porque goleiro tem que ser bom, mas tem que ter sorte. E o Denison agora teve. 10 minutos do primeiro tempo. Placar de 0x0. Você que acompanha com a gente aqui. A Inesports pelo Brasil todo. A galera no YouTube. Vem bola pelo meio pro time do Londrina. Vai partir na velocidade ali. O Peu. Tentou jogar ali, acabou. Perdendo a passada. Deixa eu dar um recado importante aqui. Esse sabadão tem Copa do Mundo de ginástica artística ao vivo aqui na Inesports. O esquenta a partir das 8h30 e às 9h direto do Cairo, no Egito. Os atletas do Brasil em busca dos resultados importantes. Vamos torcer por todos eles. Inesports é a casa do esporte olímpico no Brasil. Você já sabe, Inesports também agora na sua operadora. Inesports apaixonados por torcer. Fique ligado então, sabadão. Tem muita ginástica pra você na Copa do Mundo. Mais uma vez o toque. Ali em cima da marcação do jogador do Andraus, que vai saindo, tocando, distribuindo o jogo pelo lado direito. Eul. Eul Longuini tentou chegar ao jogado. Camisa 6 antes. O Lauan acabou sendo atingido ali, né? E a falta ali marcada com 11 minutos e 40 do primeiro tempo. E o placar de 0x0. Os próximos jogos do Londrina, né? Vai encarar o Azuris e o Maringá no estádio do Café. Então vai ter chance de pontuar jogando na sua casa. Olha a bola dentro da área. E o cruzamento. A bola passa por todo mundo. E o Hapto já tá parando. Com o auxílio ali do Vitor Hugo e Maso. O impedimento marcado. Mais uma chegada agora do time do Londrina aí, Paulinho. Que vem tendo mais posse de bola e chegando aí pro ataque. Paulo Jameli. Melhor, melhor. O Londrina, a gente chega aqui aos 12 minutos e 20 segundos. O Londrina jogando melhor. Jogando melhor. Tentando, né? Pelo lado direito com mais intensidade. Mas agora saiu pelo lado esquerdo a jogada também. Mas tem mais qualidade. O Andraus até agora só se defende. Só tenta destruir o que o Londrina tá tentando construir. Mas de construção e de bola e de chegada na área do Neneca. Muito pouco ainda pro lado do Andraus. O Londrina vem na retomada de bola. Ali pelo meio. Tá aí o Martã. Tenta encontrar espaço. Callison. E vai voltar lá pro campo de defesa de novo. Zagueirão da equipe ali, o Luiz Felipe. Agradecer aqui o Fernando Iodi. Que é diretor de marketing do Londrina, né? Que faz um trabalho muito bacana. Feliz da vida de ver. Transmissão aqui na Inesports. Com o Paulo Jameli nos comentários. O craque Jameli. O Jameli que deu rolinho no Zidane. Pra quem não sabe. Paulo Jameli jogou contra Zidane. Beckham. Ronaldo Fenômeno. Raul. Invariavelmente levava vantagem nos dribles dentro de campo. Zidane não jogou nada. Viu, Jameli? Ah, era um perna de pau. Não jogava nada. E esse negócio de você falar que eu dei rolinho, meu. Não dava não, cara. Que ele não nos ouça. Não, não. Não, se ele escutar... Era muito acima da média, como todo mundo fala. Não era pior, Paulo Jameli. Não, ele era demais. Pra mim, todo mundo me pergunta, né? Com quem que você jogou e tal. E eu falo que o cara que mais me impressionou, eu jogando contra, foi o Zidane. Ele era impressionante, cara. Ele não errava um passe. Era difícil você tirar a bola dele, porque ele sempre dominava a bola girando pra um lado, girando pro outro. Não falhava. E era um cara que, dentro de campo, você não tinha... Onde que eu vou ver o defeito no Zidane pra aproveitar o lado dele? Não tinha muito defeito. O bom é quando a gente pegava a bola com espaço e força, ia pra cima dele. Ele não era um pitbull na hora de marcar, cara. Mas ele com a bola pra tentar roubar a bola dele, igual eu nunca vi. O Zidane não chegava a você, mas o Guti adorava estar no meio de você, né, Paulo Jameli? Aquela época, né? É, ali tinha o Guti, tinha Flávio Conceição jogando no Real Madrid. E daí, é que eu peguei uma época na Liga Espanhola, né? Que o Barcelona era impressionante, o Valencia era um timaço, lá a Corunha de Mauro Silva. E, quer dizer, não tinha moleza não, Fernandão. Não tinha moleza, Paulo Jameli craque, jogou muito tempo lá no Saragossa. Imagina você jogar em La Liga. Acho que é um prazer, realmente, né, pra gente, como amigo que sou de Paulo Jameli, eu ouvi essas histórias que são incríveis. De novo o Longrinha tocando, tá aí o Thiago Enes. Lateral que sobe bastante, tem um cruzamento muito apurado e velocidade também. Falta marcada em cima dele. Ele tem ali essas três, né? Ele tem velocidade, ele tem habilidade e ele cruza muito bem. É um lateral completo pro time do Londrina, sempre ativo em cada jogada, né, Jameli? É verdade. E um dos destaques, né? Um dos destaques desse campeonato, na lateral ali, joga muito bem. Enquanto a gente vê que a chuva aumenta, né? Aperta a chuva aí. E a gente viu no começo, você comentou, né, Fernando, que os jogadores escorregando ali. Então, é um detalhe importante, porque os jogadores aqueceram e fizeram, né, o aquecimento sem chuva. E daí foram pro vestiário e quando voltaram, tava uma chuva danada. Então, tem que ficar de olho na chuteira. Olha o cruzamento aí, ó. Linha de perna esquerda, na verdade, é o Thiago Enes que vem, lançamento, segunda trave. Denison! Sai pra... E não gostou, hein? O Denison praticamente nem saltou pra bola, mas esse lance de jogo, né? O Martan chegou ali, ó. Vamos ver na repetição. O Martan acho que sobe pra uma tentativa de jogada. É, mas ele vai no goleiro e o goleiro já tem a bola completamente dominada ali. Por isso a reclamação do goleiro aí do time do Andrauss. É, nesse lance aí foi um exagero de ambas as partes. O Martan não precisava fazer o que fez e também, né, o Denison também não precisava virar daquele jeito lá também, né? Então, o pessoal exagerou nesse lance. Turminha demais com a gente aqui, ó. Danilo Rara, Rodrigo Paiva, Eliseu Elias, o Gui Schneider, o Barbosa Neto e o Cezinha Gêmeo. Todos ligados aqui na Inesports. Acompanhando o Tubarão, acompanhando o Tuba, acompanhando o Alves Celeste contra esse guerreiro, time do Andrauss. O gigante da pedreira aqui. Vai buscando aí melhores posições. E a chuva aperta, hein? E a chuva aperta. Thiago Enes. Outro levantamento lá dentro da área. A tentativa do Pio. Olha como escorrega o zagueiro, ó. Na verdade é o Rony, que não é zagueiro, joga mais à frente. Mas hoje tá quebrando um gale como lateral direito aí. E você ouve o fundo, ó. Como diria Paulo Jameli nos seus tempos de base do São Paulo e o período? Chove a Cântaros agora, viu, Paulo Jameli? Chove a Cântaros e vamos falar agora que pode ser um... Fora do contexto pode ser um erro de português, mas escuta a chuva. Escuta a chuva. Você ouve aí, ó. Os pingos batendo ali na parte superior ali. E os nossos técnicos com microfone de captação. Perfeito o áudio pra você acompanhado aí no show aqui. Nas transmissões da N Sports. Vem o Andraus. Tem que tomar cuidado nessa saída de bola, porque daqui a pouco vai formar poça aí no gramado. Falta marcada. Falta em cima mais uma vez ali. O Iago habilidoso. Camisa número da Yoshua aí, ó. Um detalhe pra você acompanhar. Todos os detalhes de mais uma rodada do Campeonato Paranaense. A nona. Saída de bola ali do Marquinhos. Vem virada de jogo. O Logan. Ficou fazer a tabela pelo meio. Vai ficar mais difícil, né? Fazer esse tipo de tabela. O gramado vai atrapalhar um pouquinho, né? E aí a falta marcada no campo de... Dezoito minutos de jogo. O primeiro tempo, zero a zero. Eu achava que ia chover, viu, Paulo Jamel? Mas não a tempestade tão cedo assim, viu, Jamel? É, muita chuva, né? Bastante chuva. E... O gramado até agora, né, Fernandão? Tá bom. Tá aguentando bem. Mas é claro, né? A drenagem, por melhor que seja. Chovendo uma quantidade de chuva, né? A água que tá caindo. A quantidade de água que tá caindo. Uma hora vai começar a ficar alagado o campo. E daí os jogadores têm que ser inteligentes também, né? Se você ver que tá alagado, tá muito ruim. Não dá pra ficar tocando a bola. Porque daí ela pode parar e pode te enganar. O Anny tá pedindo bola pelo lado direito ali. Outra falta marcada. Na nossa formação aqui, o Bilei tava no banco. Mas ele tá no jogo, hein? Camisa 13, o Bilei, ó. Tá no meio campo ali. Daqui a pouco a gente confiere isso. Que na escalação original não tava, não. Camisa 13. Era até uma possibilidade do Bilei vir para o jogo, né? Na escalação oficial o Bilei não estava, mas... Tá no jogo ali o camisa 13 agora do time do Andraus. Pedro Cacho. Abertura do lado direito. Subida ali dos zagueiros. Tentou jogar na velocidade ali para o camisa número 3. Camisa 13, portanto. Bilei tá no jogo agora aí. Longuine. Boa bola dentro da área. Dá pra finalizar. E a bola vai pra fora. Foi o Lauan que teve outra vez... Esse camisa 6, esse lateral, ele sobe o tempo todo. Ele é um jogador de ação ali no campo de ataque agora. E finalizando pela linha de fundo ali em tiro de meta. Mais o goleiro. Denisson ali pra fazer a defesa. Obrigado ao Vitor Gabriel aqui com a gente no chat do YouTube. Aliás, eu vou pedir pra turma, ó. Manda lá. Cidade, bairro, local que você está falando. Se você está em Curitiba, se está pertinho do Paraná, manda lá pra turma. Já vi que tem Rorama por aqui. Tem Manaus. Pessoal do Rio de Janeiro também na nossa audiência. É muito bom. E essa galera do Brasil inteiro. Valmir Martins, que é nosso companheiro jornalista. Da TV 2C lá em Londrina. Também está ligado. Vamos nessa. 20 minutos. Atlético Paranaense e Curitiba na ponta da tabela. O Maringá com uma boa campanha até agora também. E o Operário, depois da vitória, né? No final de semana. Entrou ali no G4. E nessa rodada vamos ter simplesmente Atlético Paranaense e Operário. Vai ser um belo jogo. Claro que você vai acompanhar com a gente. E semana que vem, dia 18, Atletiba, direto da Lega Arena. A Poleão Almeida e o Paulo Jameli em loco. Estarão, né, né, Paulinho? Pertinho da galera, Paulo Jameli. É, estaremos todos lá no Couto Pereira, nesse clássico, né? No final de semana, no dia 18. Então, a N Sports presente lá no Alto da Glória. Vem pro campo de ataque mais uma vez. Time do Londrina. Vou perder na posse. Toca ali no campo de defesa. Volta. Olha o Bileu. Com a abertura do lado esquerdo. Tenta jogar em velocidade. A falta marcada ali. Em cima do Iago. O Iago se mexe por todo o gramado, né? Sai do lado direito. Vai pro lado esquerdo. Aparece no meio campo. Já tá no ataque também. Esse é um jogador que o treinador adora, né? De tá sempre próximo das ações ali. Aí o Ardley. Tenta fazer o lançamento ali em profundidade. Jogando do meio campo pro lado esquerdo. Obertura ali do Thiago Enes. Pediu a falta ali na jogada, né? O lateral do Londrina. E o Atro. Falando apenas lateral para o Andraus. Chegando a metade desse primeiro tempo. 22 e 30. Zero para o Andraus. Zero para o Londrina. Nona rodada do Campeonato Paranaense. Doze times. Onze rodadas. Os oito melhores se classificam a próxima fase. E os dois piores. Acabam caindo. Para a segunda divisão. A chuva não dá trégua, né? Mas até agora, pelo menos, né? O gramado aí da Vila Capanema do Dorival de Brito. Vai suportando. Funcionando bem aí a drenagem. Aí o Peu. Vai recebendo do lado esquerdo. Tenta fazer a jogada. Subindo ali. Sempre o Lawan. Olha o cruzamento. Chega para fazer o corte. Na primeira trava. Ali o Jonathan. Jonathan e Vitor ali. Tentando dar segurança ali para a Zag. Outra falta marcada agora no Riquelme. Esse Riquelme é com Y. De novo o Lawan. Joga na velocidade ali ali de fundo. E aí chegou dando um carrinho. Temerário, né? O jogador do Andraus. Mas o árbitro vai... Vamos ver se ele vai dar falta. Estranho, hein? É, ele dá falta, né? Ele dá falta o jogador do Londrina, né? É, o Rodolfo Toschi. Ele dá falta. Na hora que o Lawan dá o tapa na frente. E começa a correr para tentar ganhar a posição do Rony ali. Fica aquele agarra-agarra. Se você apitar a falta para o Andraus ou para o Londrina. Vai ser a mesma coisa. Porque é que nem quando... Quem começou a briga? Você ou o outro? Ninguém sabe onde começou a briga. Só sabe como terminou. Tem a sua versão, a do outro e a verdadeira. E a verdade. São três versões sempre. E nessa daí o Rodolfo Toschi, né? Deu a falta em cima desse cara que está com a bola. O Rony que está fazendo às vezes, né? Não é, né? Um lateral de ofício, mas está fazendo às vezes lateral no jogo de hoje. Outra bola pelo Andraus ali no meio. Vem dominando o Iago. Ele tenta esticar lá na frente. Boa bola! Era na tentativa ali do camisa 11 o Ardley. E essa bola é perigosa porque ela veio com velocidade, né? Mas se pega ali no jogador do... Do Londrina. Ou no gramado poderia ter uma oportunidade melhor. O Bileu que está no jogo, né? Volante de origem. Veio para a partida. E o Vitor que é lateral joga como volante também. Essas mudanças hoje aí do time do... Do Andraus. Tocando mais uma vez o Londrina. Vem pelo lado direito. Estica lá na velocidade. Alisson, Euta ali dentro da área. Rafael Longuine chegando também para ajudar os companheiros ali. Boa abertura. Lado direito. Olha o cruzamento. Segunda trave. A bola passou. Vai sobrar. Ali o Lauan. Recuou. Bate para o gol. Outra vez a zaga chega para cortar. Todo mundo ali, ó. Apertando na marcação. Londrina com praticamente sete jogadores ali dentro da área. E marcando bem a saída de bola agora. Kelmi. Vídeo mais uma vez ali do camisa sete. O Pedro Cacho. Aí o árbitro para. Marca falta ali pelo lado direito. Falta do Rony. Em cima do camisa oito ali o Rick Helmer. Deixa eu dar mais um recado para a nossa turma que está aqui na N Sports. Você gosta de tênis, Paulo Jameli? Eu sei que você não gosta. Você venera. Você joga e é fã, Paulo Jameli. Gosto muito. Gosto muito de tênis. Não jogo tanto assim. Eu gosto mais do que jogo. Você jogou inclusive contra Ronaldo Fenômeno. Você vive uma grande fase e apanhou de Ronaldo Fenômeno também jogando tênis. Não, isso não. Dele eu ganhei. No tênis, né? Então deixa eu dar esse recado porque vem aí a Building Cup, a Copa do Mundo de Tênis Feminino Brasil e Alemanha. Vão jogar em São Paulo dias 12 e 13 de abril. Vai passar muito rápido e já está aqui o melhor do tênis aqui na N Sports. Apaixonados por torcer. Vem aí. Building Cup. E eu convido também a nossa galera. Tem o Tênis Esportes toda semana que eu apresento ao lado do Marcelo Meyer, do Tato Dela também. É um barato. Quem curte o tênis, principalmente nessa boa fase que o Brasil vive tanto com as meninas quanto com os nossos meninos. Olha a bola dentro da área. Tentou! A finalização pegou ali na mão. O juiz não deu. A Bitu estava pertinho do lance. Olha o Longuini. Outro cruzamento dentro da área. E aí o Riquelme tentou pegar o rebote. Toda a pressão do time do Londrina agora e a falta marcada lá no meio campo. Não sei se a gente vai ter condição de ver a repetição, né? Imediatamente depois da finalização você viu ali a falta em cima do camisa 9 ali. O Patrick. Pediram um toque na mão ali dentro da área, mas o árbitro nem deu bola. É, o árbitro nem deu bola ali e aí o lance lá dentro da área foi normal, né? É um chute, queima a roupa, a bola. O jogador, ele faz, né? O Rodolfo Toschi faz aquele gesto que ele estava com o braço colado ao corpo e não foi nada demais. Lembrando, né? Que o Campeonato Paranaense nessa fase de classificação, a gente não sabe ainda na fase, na segunda fase, né? Na fase da eliminação, do mata-mata. Vai ter o VAR, mas agora não tem. E a gente falava aqui da escalação, né? O momento que passaram pra gente os jogadores do Andraus. Olha o Andraus, bola dentro da área mais uma vez. Corta ali mais uma vez, chegando o Lauan. Briga pela poste de bola, dá duro. Ganha pelo lado direito, vai na velocidade. Patrick tá ali dentro, o Marquinhos pediu. Vem cruzamento do Rony, segunda trave, sobe pra cortar. A zaga, olha o Iago, pegou o rebote, mandou pra fora. Primeira, primeira chegada do Andraus agora pra finalizar, hein, Paulo Valamelo. 28 minutos, com espaço pro cruzamento ali, teve o Rony. E a finalização que acabou indo pra fora, com 28 minutos. Só passar pra você que tá acompanhando com a gente, né? Pra trazer a informação correta. A gente recebe a escalação, passa inclusive pro nosso gerador de caracteres. Só que o treinador do time do Andraus, o Claudinei Sturion, mudou depois que já tinha passado. Por isso que o Bileu tá no jogo com a camisa 13. E o Vitor, camisa 14, é que tá no banco de reservas. Tem essa mudança aí de última hora, portanto. Do Andraus no jogo, trazendo a informação pra você que acompanha aqui na Inesportes. É, exatamente os dois, né, que podem jogar, né? O Vitor joga mais de lateral. Mas como teve a entrada do Rony ali, teve a mudança do Bileu pro meio. E por isso que a gente não tava vendo o número 14, sim, o número 13, o Bileu, né? Aí o Iago tenta jogar na velocidade. A bola acaba saindo pra fora. O Tião do Vicentão, que é um torcedor símbolo do Londrina Esporte Clube. Pergunta pra você, Paulo Jameli. Conhecendo bem a família Malucelius, Figer. Por que que essa gestão acabou hoje, Jameli? Você conhece há tanto tempo. É um conflito de gestões e situações, o que prejudica o time de futebol, Paulo Jameli? É, Fernando, a gente de longe, né? A gente não sabe o que tá acontecendo, o que aconteceu e o que estava acontecendo antes. E o que, uma coisa é clara, né? Essa briga, essas divergências entre as gestões não ajuda nada o time, né? Não ajuda nada o time, não ajuda nada a cidade, não ajuda nada as comissões técnicas, os jogadores. Mas é uma gestão que teve muito sucesso, né? Durante a família Figer, que estava presente lá, tanto o seu Juan, né? Saudoso o seu Juan, o Marcel, o André também, a Stephanie, a família Figer toda, junto com o Sérgio Maluceli. Agora, a gente de longe não sabe, né? E é difícil até opinar pra ver o que aconteceu. E a tentativa mais uma vez do Andraus. A bola acaba saindo pela linha de fundo pro lamento aí do Iago e do Camisa 9, o Patrick. 30 minutos é o primeiro tempo que você acompanha com a gente aqui na Inesportes. Abertura da nona rodada do Campeonato Paranaense. Os comentários do Paulo Jameli, eu sou o Fernando Camargo. Quarta-feira de cinzas, né? Muita gente ainda em ritmo de carnaval. Curtindo com a família. Quem foi pros bloquinhos também, acordou, já tá com a gente. 31 minutos, sai o detalhe do Emerson. Avila, o técnico do time do Londrina. Outro cruzamento, sobe de cabeça ali a bola. Tava pegando de raspão, né, no jogador do tubo agora. E foi pela linha de fundo, o Carlson. Tava ali o Camisa 11. Paulo Jameli, qual é a sua arroba pra galera encontrar você, trocar uma ideia com você? Você que trabalhou também muito tempo no futebol paranaense, a galera conhecer também o Paulo Jameli. Pra quem não lembra do craque Jameli. Ah, vamos ver esse ataque aí. Vamos ver primeiro agora. Olha o Londrina chegando, batida pro gol! E o Denisson vai buscar! Bola difícil, campo molhado, finalização ali na grama. Olha o contra-ataque rápido, vem o Andraus. Fez bem a cobertura ali, o zagueirão Luiz Felipe. Jogo agora ganha emoção, hein? Jogo de lado a lado agora das duas equipes. Uma chegada do Londrina, outra ali do time do Andraus também. É, Fernando, porque com 32 minutos, né, e o campo desse jeito já começa já, né, a pesar, né, e levar o parte físico. Olha lá. Olha o Peu aí, tentou fazer a finta, foi pro gramado ali, o árbitro. Mandou tudo seguir. Tem a saída errada. No Iago, Rafael Longhini. Tem pelo meio ali, contorna a jogada, camisa 8, o Riquelme, aí finaliza. A bola vai pela linha de fundo. Pois não, Paulo Jameli, a galera encontra você em qual rede social, Paulo Jameli? É, pode colocar ali, ó, enquanto a gente vê aí o bom chute, né, do Carlson pelo lado direito, o canhoto que chuta ali. É arroba Paulo Jameli, né, arroba Paulo Jameli, com dois L's, no Instagram. E a sua, Fernandão? Você me acha lá no Fê Camargo Real, arroba Fê Fê Camargo Real, tudo junto. Anda lá, a gente troca uma ideia, bate um papo, dá o seu salve aqui. No momento que a gente tá com quase 8 mil pessoas simultâneas, que legal, hein? Obrigado a vocês que estão acompanhando o Campeonato Paranaense, nessa quarta-feira de cinzas. Aí, contra-ataque mais uma vez do Londrina, boa bola, dentro da área, o goleiro saiu e a bola vai pra fora! Finalização agora do Carlson. O Denison deu aquela refugada, né, porque ele saiu pra tentar interceptar o lançamento, ó. Olha como trabalhou bem no meio-campo, segurando. Rafael Longuine, tapa ali por cima. Agora, deu uma pingada e o goleiro ficou no meio do caminho. Não ia dar pra ele não, hein, Jameli? Não, não ia dar. E o Carlson, né, é o jogador mais perigoso desse ataque do Londrina, porque, como a gente falou, ele é canhoto, joga pelo lado direito, faz aquela função que todo mundo, né, ou alguns times estão usando de jogar o cara com a perna trocada. E ele tem essa entrada em facão, essa entrada em diagonal pelo meio, quando ele tá sem a bola. E quando ele tá com a bola, ele tem a habilidade, a qualidade de cortar pro meio, abrir espaço, criar o ângulo pra chutar de canhota. Então, o Carlson muito bem nesse primeiro tempo aí, criando ocasiões de gol. E do outro lado, né, o que, o destaque, né, do Andraus, na minha opinião, é o Iago, né, o número 10, que tem muita mobilidade, joga pela direita, joga pela esquerda, gosta da bola, quer criar situações ali. Mas a gente falava que o jogo ficou mais aberto agora, né, Fernando, porque a parte física começa a interferir também, né. É um jogo que o gramado tá pesado, é um jogo que a bola é mais difícil de dominar, os passes são mais difíceis de você calcular, né, a distância, a precisão nos passes. Então, o jogo fica mais aberto, o jogo fica muito mais disputado ali no meio de campo e fica aberto pros dois ataques. Olha lá, enquanto tem uma bronca aí, hein. É, o Vitor, aliás, o Rodolfo, Troschi e Marques, tem aquele lero agora ali com os jogadores, né. Camisa 7 ali do Londrina, o Pedro Cacho, o Iago ali também. Paulo Jameli, eu estou triste. O penteado caiu, Paulo Jameli. A chuva levou agora o Troschi, hein, Paulo Jameli. Ah, é verdade, olha lá. E o Peu vai tentar chegar pro lado esquerdo e aí recebe uma bolada e atira de meta pro time do Andréus. É, e o Troschi que começou o jogo, né, com aquele penteado ali, o gel e tudo mais. Com essa chuva aí, não tem produto, não tem gel, não tem o que segure, né. Mas a arbitragem dele tá sendo muito boa até agora. É um jogo difícil de apitar, né, porque o jogo fica mais brusco, né, porque a bola corre mais, os jogadores têm menos equilíbrio também. Propicia, né, o campo molhado mais carrinho, mais disputa de bola que são perigosas. Mas até agora o quarteto de arbitragem é muito bem. E aí a galera que tá com a gente, um abraço pra Roraima. Um jogador, o Jonathan, né, e muita gente no estádio Roraima completando, acompanhando aqui com a gente. Pessoal que tá lá em Boa Vista, na capital, em Giparaná, muito obrigado. Aliás, pessoal de Rondônia e Roraima, os dois estados do norte aqui, muito bacana. E a nossa audiência, tamo junto. Ou como diria Paulo Jameli, estamos together, tamo together, hein, Paulo Jameli? É, tamo together, tamo together e sempre bem juntinho aí, né, o pessoal acompanhando, muito legal, né, essa parte dos familiares, né, Fernando, acompanharem os jogadores que às vezes ficam aí três, quatro, cinco meses sem ver e agora tá vindo com a gente aqui. O Londrina de novo trabalhando, bola pelo lado esquerdo. Lá o An, tem espaço ali o lateral, tenta levar na linha de fundo, prende, bola no meio. Rafael Longuine, encontra espaço, tá ali o Riquelme. Outra vez pro Longuine, bateu pro gol, a bola acaba tocando ali na marcação e fica fácil pro Denison ali fazer a defesa. Mais um convite aqui pra você, aqui na Inesports, ó. Você que gosta do judô, tem grandes lãs de judô de Baku, no Azerbaijão. Sexta, nove e meia da manhã, o Esquenta, dez da manhã ao vivo, o melhor do judô mundial com o nosso Marcelo Ferrantino, o craque Marcelão. E aqui na Inesports, vocês já sabem, é a casa do esporte olímpico no Brasil, Inesports. Apaixonados por torcer. Trinta e sete. Vai tocando bola ali pelo meio, o Andraus. Descola bom passo agora pro Rony. Vai na velocidade do lado direito, trouxe pro meio, tenta fazer a finta e é pênalti! É pênalti para o Andraus! O Rony fez a finta, trazendo pro lado esquerdo, acabou sendo tocado pelo zagueiro do Londrina. Pênalti marcado pelo árbitro Rodolfo Troschi Marques agora, Paulo Jameli. É verdade, um ataque pelo lado direito, a aposta do Claudemir Esturion no Rony por aí, ele dá o corte pra dentro, vai pra... É uma jogada polêmica, discutível ali, né? Porque o Rony, o Rony, ele consegue ficar entre o zagueiro e a bola. Mas tem que ver se o zagueiro tirou a bola ou não, pênalti discutível. Mas o Rodolfo Troschi Marques apitou com muita confiança e agora o Patrick aí tem a incumbência. Vamos ver de novo, ó. É, dúvida, hein? Dúvida, parece que ele toca a bola e depois toca o adversário. Mas o importante é que foi marcado e a bola aí está nos pés do Patrick pra fazer o gol e abrir o placar aí na Vila Capanema. Lembrando que a gente não tem o árbitro de vídeo, não tem o VAR. Nessa primeira fase do Campeonato Paranaense, o árbitro chama pra ele a decisão. O árbitro Rodolfo Troschi Marques e o pênalti marcado. E o Andraus tem a possibilidade de abrir o placar agora. Tá ali o Patrick. Centralizado, camisa 9. Goleiro Neneca do outro lado. É pênalti pro Andraus. Vai o Patrick. Correu pra bola. Bateu. Gol! Gol! Do Andraus! Patrick bateu com muita categoria. Deslocou completamente o goleiro Neneca. A frase clássica. Goleiro de um lado. Bola pro outro. O Patrick balançar. Rede do Tubarão. Um para o Andraus. Zero para o Londrina. 39 minutos de jogo. E o gigante da pedreira. Tá bonito na frente, Paulo Jameli! Tá bonito na frente, Fernandão. Porque que qualidade. Que tranquilidade. Como bateu bem o Patrick. É jogador experiente. Fez o gol. E no momento, né? Que o Andraus jogava melhor que o Londrina. O Londrina teve aí até os 25 minutos. 28 minutos. O controle do jogo. Teve chance. Obrigou o Denison a fazer boas defesas. Mas depois deu uma murchada. E o Andraus, na hora que tava jogando melhor, teve o pênalti. Foi lá e converteu. E faz esse 1x0. Então, é aquele negócio, né? O Londrina, quando jogou melhor, não aproveitou e não fez o seu gol. O Andraus, quando começou a jogar melhor, teve o pênalti marcado, foi e fez o gol. Futebol é assim. Se você tem só o domínio, só a posse de bola. Mas não é efetiva isso, não adianta nada. Londrina vai querer a resposta rápida. Alisson vem. Ilta dentro da área. Zagueiros também. Olha o levantamento. Sobe pra cortar. A zaga ali no meio do caminho. Aparecendo o Jonathan. E Londrina vai vir com tudo pro jogo agora. 40 minutos e 50. Eta final do primeiro tempo. 1 para o Andraus. 0 para o Londrina. Gol do Patrick de pênalti. Aos 39. Bateu bem demais. E tem isso agora à disposição. Que é o contra-ataque. Iago. Fala pro Marquinhos. Patrick pede pelo meio. Boa finta. Tentou fazer a ligação ali direta. Pro Patrick. A marcação apertou. E aí na sequência a falta vai ser marcada. Em cima do jogador do Londrina com 41 minutos. É, 41 minutos. E quem não ficou contente, né? Foi o Chesley. Que é torcedor apaixonado pelo Tubarão. Tá vendo o jogo com a gente aqui. Lá de Londrina. E ele acha que não foi pênalti não. Muita gente achando que não foi pênalti esse lance aí. Essa situação de não ter, né? O hábito de vídeo. Realmente deixa torcedores de um lado chateados. De outros, no caso do Andraus, tem certeza que foi pênalti, mas uma medida perfeitamente respeitada. E na segunda fase, possivelmente, não é confirmado ainda que teremos o hábito de vídeo. Mas hoje faz uma diferença muito grande, né, Jameli? Faz. Faz uma diferença muito grande, né? Porque é um auxílio pro árbitro, né? O árbitro tem que tomar uma decisão ali muito rápida. E os seus assistentes também. E com chuva pode ter gente na frente e tal. Então, claro, num lance de dúvida, auxilia muito o VAR, né? Pro árbitro rever o lance e fazer justiça. Como esse lance aí. O Rodolfo Toschki-Marques estava muito perto. E ele apitou com muita convicção. Então, também, além de toda a jogada, o árbitro está escutando o barulho. Ele está ali perto. Ele sabe, né, diferente do que está acontecendo a gente vendo pela televisão. Mas que foi um lance polêmico, foi. 42 e 40. E o Rony vem pra cobrança de lateral. Sem qualquer tipo de pressa. O Rony tem até jeito de jogador de frente, né? O lateral, normalmente, tem um jogador que vem pra atuar, né? Como quase um ponta, jogando meio à frente ali pra lateral. A velocidade ajuda muito, né? Na questão da marcação e da recomposição. E aí o Rodolfo Toschki-Marques vai bater um papo ali agora com o Pedro Kach. Chega! Foi a última. É, deu aquela dura... Aquele deu por hoje, né? Acabou ali. Mas o Rony, né, que foi o responsável, que foi quem sofreu o pênalti. Ele tem mesmo essa característica e foi uma aposta que deu certo. Olha lá. Olha o Patrick de novo. Bate pro gol e a bala vai pra fora. Fez tudo certo o Patrick, ó. Corta pro lado direito ali pra soltar a bomba. Olha a proteção. 3 em cima do Iago. E ele ganhou na finta, no jogo de copo, na hora de pegar na bola. Não saiu do jeito que gostaria ali o Patrick. E a bola acabou saindo linha de fundo. É, ele pegou com a parte externa do pé ali, né? Não conseguiu enganchar bem o peito do pé pra bola. Esse chute cruzado aí é praticamente indefensável pro goleiro, né? Mas ele pegou na orelha da bola. Ele pegou com a parte de fora e a bola saiu. Mas o Andraus melhor, né? O Andraus melhor nesse final de primeiro tempo. Faz o gol e continua jogando melhor que o Londrina. O Andraus que teve o acesso no ano passado como campeão da segunda divisão, né? Também já tinha conquistado duas vezes a terceira divisão. Nos anos de 2014 e 2019. E aí, caçula dessa divisão do Paranaense. Fazendo um bom trabalho, principalmente nos jogos em casa. Vem bola de novo dentro da área. Agora pro gole, liberdade, bateu pro gol! A marcação chegou! Troca de passes envolvendo agora o time do Londrina ali pelo lado direito. É um jogador com característica de ataque, né? Na hora da finalização. Fechar ali a marcação em cima dele. E o Andraus perdeu mais uma chance. Aí na sequência do lance, o lance mais duro ali. Falta marcada em cima do Riquelme. No quarto árbitro. Já vai subir ali a plaquinha. Com os acréscimos, três minutos. Vamos até 48. Galera da G10 torcendo pela vitória do Andraus aqui. Abraço pra turma e pra Paola, que também tá na nossa audiência. Pessoal de Campo Largo e os torcedores que estão no Durival de Brito, na Vila Capanema, assistindo aqui com a gente também no celular, no tablet, enfim. Pelo YouTube da Inesports. Muito legal a sua audiência. Vamos nessa. Aí o Iago tenta jogar na velocidade pelo meio. É uma jogada mais brusca ali e temerária, né? Que é aquele carrinho. Olha aí os torcedores aí, ó. Os torcedores estão ali acompanhando. Esses estão em segurança, viu, Jamério? Porque estão longe da chuva. Ah, protegidinhos da chuva ali na parte coberta aí, né? Do Durival de Brito. A galera aí aproveitando pra também mandar uma mensagem. Porque hoje, né, Fernando? Você pode ver, né? Na tela da televisão, na tela do seu tablet, na tela do seu computador e na tela do seu celular também, né? Então, muita gente no estádio aí acompanhando a gente, mas vendo em loco e com o telefone também. E aí o torcedor do Tuba ali também acompanhando. Por enquanto, o resultado nada agradável para os torcedores ali do Londrina. Uma derrota parcial por 1x0 aos 46. Aí a jogada lá na frente com o Peu. Tô dominado de perna esquerda, tirando ali da marcação. O Rony chegou para a cobertura e vai ganhar mais um lateral. E ali o técnico, né, o Leandro Ávila de um lado. O Claudinei Esturion do outro. Esturion tá ali, ó. Esse que tá com... Tapa de chuva ali com detalhes em amarelo. O treinador do time do Andraus. 47. Mais um minuto ainda para terminar esse primeiro tempo. Bacar de um para o Andraus, zero para o Londrina. Jogão que você acompanha nessa nona rodada. Abertura da nona rodada do Campeonato Paranaense nos comentários do Paulo Jameli. Vamos nessa. Eu sou Fernando Camargo e estamos juntos. Faz uma falta ali da intermediária. Vem levantamento. Bola sobe para tentar o toque de cabeça. E o goleirão vai fazer a proteção ali, né, o Neneka. E ganha tiro de meta. Esse que deve ter sido o último ataque aí do time do Andraus. O Londrina tenta sair em velocidade. Para quem sabe ter mais uma chance ainda nessa primeira etapa. Aí o Thiago Enes. Peuta ali pedindo pelo meio. Carlson também. Aí a cobertura aparecendo do Marquinhos. Esputa pela bola ali. Briga. Logan. Acabou levando a melhor. Aí vai enfiado ela para o campo de atapos para o Patrick. E aí vai pintar cartão amarelo. Lance mais temerário do Iago. O primeiro cartão do jogo é para o camisa 10 aí do time do Andraus. É, o Iago mata a jogada ali, né. Faz a falta. Mas um primeiro tempo, né, disputado. Um primeiro tempo que teve uma parte que foi do Andraus. Uma parte do Londrina. Enquanto a gente vê agora o final, Fernando. Final do primeiro tempo, portanto. Um para o Andraus. Gol de pênalti marcado pelo Patrick aos 39 da primeira etapa. Zero para o Londrina. Campeonato Paranaense na sua nona rodada. Você acompanha com a gente aqui na N Sports, no YouTube. Muito obrigado a você que está chegando com a gente. Já já estaremos de volta. 1 a 0 para o Andraus. N Sports apaixonados por torcer. 1 a 0 para o Andraus. 2 a 0 para o Andraus. 3 a 0 para o 그리고 o Andraus. Legenda Adriana Zanotto 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 Ah, e o campeonato deste ano também pode desempatar um grande duelo entre os dois rivais. Coritiba e Atlético são os dois maiores campeões do estado no século XXI. No total, são nove conquistas para cada lado desde 2001. Fechando o pódio com oito títulos está o Clube Atlético Ferroviário, na sequência aparece o Britânia com sete conquistas. Vale lembrar que Ferroviário e Britânia se fundiram para formar o Paraná, que também soma sete conquistas, a última no ano de 2006. Fechando a nossa lista, o campeão da temporada 2021, o Londrina tem cinco títulos estaduais. É isso, os campeões estaduais aí no detalhe para você, né? O Curitiba o maior vencedor, como disse aí o André Bastos, o coxa 39 taças, um dos maiores do Brasil também. O Atlético Paranaense, o Furacão, que é o atual campeão. E estamos aí com o time do Londrina com cinco títulos, o Londrina em campo, em busca de voltar às boas. A Londrina que fez boas campanhas, a gente fala mais sobre isso também. E do outro lado, o time do Andraus. O Andraus é um time criado há poucos anos, começa a figurar no cenário principal do futebol paranaense. E é mais um time que vai começando a galgar aí o seu momento no futebol paranaense. A gente vai conhecer um pouco mais da história do Andraus. Fala galera, eu sou o Logan, jogador do Andraus. Sou o Marquinhos, mesmo do Andraus. Eu sou o Patrick, centroavante do Andraus. Estou no isso ou aquilo. Gol ou assistência? Gol. Gol ou assistência? Gol. Ganhar de 3 a 0 ou com gol no último minuto? 3 a 0. Ganhar de 3 a 0. Com gol no último minuto. Treino tático ou rachão? Treino tático. Treino tático. Vai, treino tático. Treino tático. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Messi. Neymar ou Mbappé? Neymar. 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 Caneta ou chapéu? Caneta. 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 Banco ou pagode? Pagode. 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 Treinar de manhã ou de tarde? De manhã. De manhã. Manhã. Pontos corridos ou mata-mata? Mata-mata. Mata-mata. Pontos corridos. Na comemoração, dancinha ou seriedade? Dancinha. Seriedade. Seriedade. Boa. Campeonato paranaense. Você assiste aqui na N Sports. Paulo Jameli direto e reto. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Pelé ou Maradona? Pelé disparado. Jameli ou Zidane? Ah, isso aí é covardia, né? Você não vai botar em você? Não. Sou muito melhor, né? Essa comparação que você fez, sacanagem. Vamos comparar com o Zidane? Treino às nove da manhã ou às quatro da tarde? Não, aí nove da manhã. Era melhor? É melhor. Mais suave? Já ia direto. Já ia direto, né? Esse é Paulo Jameli, intervalo de jogo. Esse bate pronto aí, você viu o Logan, né? O meia uruguaio, né? Do time do... Mais seriedade. Ele não quer muita gracinha. Será mais da gracinha ou da seriedade, Paulo Jameli? Não, eu... Olha, Fernando, eu acho que tudo que é exagero não é legal, né? Eu acho que você tem a parte da bagunça, da gracinha, mas em momentos, né? E você tem a parte da seriedade. Eu sempre procurava fazer isso. Fazia a gracinha quando podia e também era sério. Tinha gol que eu comemorava mais sério, com mais raiva, com mais vontade. E tem a um que era mais descontraído, tudo. Acho que isso faz parte. Quem pegava mais no último? A torcida do Corinthians, do Santos ou do São Paulo? Ah, eu acho que pegou mais no pé a do Corinthians, porque no São Paulo e no Santos eu passei dois momentos muito bons, né? A gente ganhava tudo, né? E no Corinthians, quando eu passei no Corinthians, não foi tão bom assim, né? O time não foi tão bem, eu também não fui tão bem como eu fui no São Paulo e no Santos. É isso aí. Vamos para os números, as estatísticas desse primeiro tempo. Nosso Henrique, nossa produção colocando aí 54% de pós-tebola para o Andraus. 11 finalizações no total, 7 para o Londrina, 4 para o Andraus. No gol, 4, né? 3 para o Londrina, 1 para o Andraus. Apesar disso, a derrota por 1 a 0. Faltas 22 nesse primeiro tempo, tudo igual a 11 a 11. Nos desarmes, ó, roubos de bola, 44 nesse primeiro tempo. 23 a 21, 3 escanteios para os números aí. 2 para o Londrina e 1 para o Andraus. Vamos dar uma olhada agora nos melhores momentos de um bom jogo de futebol, apesar da chuva, apesar do gramado. Que tem alguns lugares que não tão legal, mas a bola rolou bem e muita chance de gol nesse primeiro tempo, Paulo Jabelli. É verdade, Fernando Camargo. Foi um primeiro tempo muito movimentado, mas com situações distintas. O Londrina começou melhor, a gente vai ver aí nos melhores momentos, a gente vai perceber isso, né? A boa chegada do Lauan, que é um lateral que chega muito dentro da área, é um lateral forte, gosta. Onde ele está de novo aqui, ó, dentro da área. Se a bola passa ali, sobra para ele. Então, até os 25, 28 minutos foi mais o Londrina. O Londrina melhor, tocando bem a bola, aproveitando bem o lado direito ali com o Carlson, o Rafael Longini e o Thiago Enes. Um lado direito muito forte. Mas depois, com o tempo, né, o Andraus pareceu que entendeu como tinha que fazer para ganhar do Londrina. Começou a tocar mais a bola, começou a usar muito o Rony pelo lado direito, né? Que é um jogador que tem uma característica de jogar de meia, de volante, de extremo, mas está jogando de lateral hoje. E daí começou a aproveitar esse espaço aí mais vulnerável da defesa do Londrina e começou a jogar melhor. A gente vê mais um chute aí, um chutaço aí do Carlson, como a gente falava, um jogador que joga pela direita, mas é canhoto, pega bem na bola, para boa defesa do Denison. E daí depois, os 28 minutos, 30 minutos, o time do Andraus começou a jogar melhor. Começou a jogar melhor e teve esse lance, que na minha opinião não foi pênalti. Na minha opinião não foi pênalti, o zagueiro tira a bola, né? A gente vai ver agora, né? Quando o Rony faz o corte para dentro, a gente vê que o zagueiro dá um toque na bola e depois alcança o Rony, mas o Rodolfo Tosquimárquez estava mais perto, viu ali? É um lance polêmico, né? É um lance polêmico porque o Rony faz bem também, porque o Rony fica entre o zagueiro e a bola, né? E daí o zagueiro dá um toque, mas tem que acertar ele para tirar a bola. Então, um lance polêmico, um pênalti que muita gente vai falar que foi e muita gente vai falar que não foi, mas quem não tem nada a ver com isso é o Patrick, né? Que foi lá, um jogador mais veterano, jogador experiente, com muita calma, faz o gol de pênalti, né? Sem chance nenhuma para o Neneka, o Neneka foi para o lado direito, a bola foi do lado esquerdo. E depois aí, até o final, o Andraus foi o dono do jogo. Então, um jogo que é diferente, né? Primeiro pelo horário do jogo, né? Um jogo às 11 da manhã é um jogo diferente para o jogador, o próprio corpo do jogador não está acostumado a jogar essa hora, está acostumado a treinar essa hora, não a jogar. Então, tem toda uma preparação, um jogo diferente também por causa da chuva, né? E um jogo diferente também porque é uma quarta-feira de cinzas e está todo mundo aí, né? É isso, primeiro tempo, análise do Paulo Jameli, já já a gente volta para o segundo tempo, de um para o Andraus, zero para o Londrina. Mais uma rodada do Paranaense, a nona, só faltam duas nessa fase de classificação, você acompanhando com a gente aqui na Inesport. Já voltamos, Inesportes apaixonados por torcer. Inesportes apaixonados por torcer. Inesportes apaixonados por torcer. Inesportes Legenda Adriana Zanotto 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 Todo mundo acompanhando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto